fala galera game beleza quem fala com vocês é o mago do canal 3m games trazendo pra vocês aí mais um vídeo o primeiro vídeo de 2022 é galera eu peguei esse jogo aqui na promoção na psn né e eu vou falar pra você é um jogo bem complexo eu resolvi trazer pra vocês aí pelo menos uma horinha do jogo e conforme foi eu vou trazendo mais conteúdo é um jogo antigo do playstation 4 estou jogando no playstation 5 mas é um jogo bem bacana mesmo é um jogo bem divertido você acaba ficando pensando que estratégia vai utilizar para poder concluir as missões do jogo eu vim trazer pra vocês aí né e se o pessoal gostar deixa o like aí se inscreve no canal e eu trago mais conteúdo depois eu vou trazer o giras park evolution 2 esse é o 1 tem dois dois textos 5 e o playstation 4 ele está em oferta na psn mas ainda está um pouquinho salgado durante pila então resolvi comprar esse pra mim ver se vale a pena e galera eu vou falar pra você é um jogo que me surpreendeu você tem que administrar o parque e tem muita coisa você tem que aprender na raça e bem complicado você aprender na raça tá eu vou trazer esse vídeo pra vocês espero que vocês gostem não esquece de deixar o like se inscrever no canal e bora lá começar eu já joguei um pouquinho ele tá e vou falar pra você eu evolui bastante assim entre aspas né eu liberei alguns troféus mas vamos lá existe três modos a giras park world revolution no santuário de clare e retorno ao giras park vamos começar aqui por isso aqui são três campanhas mais diferentes ok sendo que quando você compra na promoção vem essa campanha liberado e vem o retorno de giras park o santuário de clare é a parte é uma dlc a parte tá então mas tá em oferta 50% de desconto também não sai por 40 reais tudo dá 90 reais o jogo vamos começar aqui sim olá e boas-vindas eu sou doutor ea malcolm você já deve ter ouvido falar de mim bem com certeza já deve ter ouvido falar de mim ainda mais agora que está aqui estas são as ilhas que você deverá administrar se puder se puder las cinco muertes puxa quem dera quem dera fossem só cinco este é o melhor lugar para começar a ilha matanceros relativamente estável dá para começar devagar e ficar atinhando o que é uma boa ideia porque daqui para frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes e é melhor você se preparar para isso olha só veja bem meu nome é cabot finch relações públicas e controle de crises eu tô aqui para ajudar você vai começar construindo um laboratório de criação remont bom galera como é que funciona aqui começamos a construção de um cercado para você basta anexar a lateral mas cuidado com os dinossauros tô brincando mas é sério como é que funciona o jogo você tem que você tem um parque você tem uma área tá aqui não tá liberado para vocês verem ainda tudo você tem uma área onde você tem que pesquisar você tem que criar né um parque temático onde nele vai haver dinossauros carnívoros e dinossauros e bíveros não pode colocar os dois juntos tá eu fiz essa burrada e os carnívoros comem mesmo você colocando a comida viva para eles eles preferem comer os dinossauros e aí você tem acaba tendo prejuízo a cada segundo você vai ganhar uma quantidade de dinheiro e esse dinheiro você vai evoluir no seu parque meu parque no momento tá com zero estrelas pode ver no canto aí e eu tô perdendo dinheiro dinheiro tá tá com zero estrela eu tô perdendo dinheiro conforme vai passando eu vou começar a ganhar vou começar a ganhar e na aba aqui na lateral esquerda você vai liberar aí é você vai liberar esses itens aqui ó tá vendo ó quando você vai evoluindo você vai liberando como gente eu vou fazer aqui primeiro 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 é esse laboratório aqui de criação e aqui fala que eu posso colocar aqui né e posso colocar aqui essa negócio redondo aqui é a energia onde a energia pega tá aqui tem uma e aqui tem outra e na área azul é a área que o próprio jogo indica você colocar colocar aqui vamos nos concentrar no que você veio fazer que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de cinco mortes na verdade las cinco muertes é isso é espanhol tá é o idioma usado aqui e aí você constrói tá é claro que você precisa conectá-lo à rede de caminhos e a malha elétrica a malha elétrica é aquele aquele redondo que esse cara aqui ó é o responsável tá então aonde ele ele redondo pegar aqui o esse cara aqui ele é o responsável de distribuir energia esse cara aqui ele é fixo ele é aí a usina de energia certo o que é necessário também mas depois você pode criar mais mais usinas tá como vai liberando e toda e toda a instalação ela precisa ter conectado aos caminhos porque senão você fica sem energia então vamos lá vamos escolher aqui o caminho por enquanto só liberou o primeiro caminho aí você clica aqui e puxa aí vocês podem ver conforme eu vou esticando o caminho ó é o gasto que eu vou ter nele entendeu então inicialmente vocês podem colocar aqui já era agora que começa o teste de verdade incubar um dinossauro vamos começar com o strutio mimo selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro tá beleza aí aqui o que acontece é o seguinte por enquanto a ferramenta com tudo não está liberada tá mas aí cada cada coisinha isso aqui ó serve para uma coisa que ele é eletricidade isso aqui eu acredito que é o de pesquisa onde você vai evoluir as espécimes até chegar nível sem esse aqui deixa eu ver não acho que não acho que esse aqui é um dos dois não lembro é os dois não lembro mas daqui a pouco vai liberar um criar nosso primeiro dinossauro por enquanto está liberado só três só dois de três eu posso evoluir depois tá colocando melhorias e posso desativar ela para não consumir energia né bom vamos lá por enquanto é os dinossauros estão bloqueados podem ver e o que quer que eu faça esse cara aqui ó desfazer a extinção brincar com as leis da natureza o que poderia dar errado e aí o que acontece vocês podem ver que o cenário ele é tem grama tem água tem floresta e isso varia de 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 espécimen tá tem espécimen que gosta de grama que no caso é o conforto se o dinossauro não tiver confortado e vai começar a quebrar essa cerca aqui ó e vai começar a invadir por enquanto vocês podem ver que não tem movimento algum no parque tá tudo vazio tá vendo ó o trem acabou de chegar eu posso parar aqui entrada do parque conforme eu for colocando o dinossauro e por enquanto eu tô perdendo dinheiro não tô vendo nada de dinheiro o bom desse jogo também que ele é completamente em português tá algumas coisas em inglês porque o jogo não quis traduzir mas a todas as narrativas do jogo em inglês é português e eu valorizo bastante isso aí eu acho bem bacana o jogo os jogos que o jogo se compromete né as indústria de jogos se compromete em deixar em português é muito bacana mesmo aí aqui como vocês viram é o sotaque em espanhol né bem-vindo fora isso tem várias outras ilhas tá conforme vai você vai subindo de estrela na sua ilha você você vai ganhando direito a poder liberar novas ilhas com novos terrenos com novas espécimes de dinossauro que onde você vai fazer fósseis vai vai achar e é muito bacana o jogo cara vamos liberar aqui o o nosso nosso dinossauro o ataque dele é 3 pode ver que ele é bem fraquinho a resistência dele é pouca tá vendo ó avaliação é 7 que o que é a avaliação avaliação vai aumentando automaticamente as estrelas do parque então quanto olha só é 7 só né vamos dizer que cada estrela é 100 e agora já os dinossauros carnívoros eles já são estrela 90 vai entendeu então é mais ou menos uma pegada assim melhorar ele é o começo da vida o momento mais milagroso o resultado de inúmeras ações e reações tentativas e erros mutações genéticas combinações indecifráveis caos tudo resultando em um ser vivo pensante uma entidade distinta e única e agora nós simplesmente os fabricamos ou melhor você fabrica parabéns aqui eu posso acompanhar ele tá vendo ó posso exibir o que eu a eu posso exibir o que que ele gosta tá vendo no caso ele tá com fome não tá com tanta fome mas tá com fome tá com sede vai beber água agora conforto que ele tá bom que é o campo floresta plano né ele é bastante popular e ele é social ou seja pode ter bastante dele quando chega no vermelho é que ele não é tão social entendeu ó que legal aí tem avaliação avaliação 7 é mais uma estrela né a autenticidade 66 conforme você vai pesquisando você vai aumentando isso aí e avaliação dele vai aumentando o valor de venda atual 16.500 né você pode vender também detalhe eles morrem tá eles morrem de velhice beleza vamos ver aqui agora a fundação remontes tem três mais importantes áreas de interesse segurança entretenimento e ciência já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente eles vão oferecer oportunidades incentivos para que faça parte do time deles escolha um dos contratos vai te ajudar a evoluir a sua instalação tá beleza ciência a ciência é ela né entretenimento é ele que dá traz bastante recurso de dinheiro e segurança eu recomendo que vocês começam por ciência tá e aí você consegue evoluir mais rápido o dinossauro e depois você vai pegar isso aqui por último você deixa segurança porque é bem mais fácil eu sou a doutora Dua este é o nosso novo diretor de operações sei com quem estou falando cabote eu sou a doutora Dua eu comando a divisão de ciência da nossa operação muito bem você precisa construir sua reputação na divisão de ciência não vai ser fácil comigo por aqui mas não é impossível isso envolve controlar a população de dinossauros e garantir o bem-estar deles ok agora eu consigo liberar mais solicite contratos aos chefes das divisões na sala de controle conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque ou seja cada são três tipos né ciência a cada que você vai fazendo você vai ganhando uma grana vamos comprar aqui o centro de expedição que é onde a a gente consegue né onde a gente consegue a vou colocar ele aqui ó aqui próximo eu tô perdendo 8.500 por minuto ou seja não tô tendo lucro ainda né então o que acontece esse centro de expedição faz eu mandar usar os helicópteros pesquisar novos espécimes de dinossauro olha só eu vou ligar o caminho que a sua reputação tá fica de olho nela tá se tiver uma boa reputação e uma divisão você tem uma probabilidade maior de se beneficiar financeiramente eu digo mas como tudo na vida é um jogo de equilíbrio todas as divisões estão lutando pela sua atenção e se ficarem sem elas tendem a levar para o lado pessoal o atendimento também conforme você vai fazendo o as missões de um diminui dos outros as pessoas pensam que o dinheiro move montanhas mas estão enganados contratos move montanhas compromissos de dedicação conclua um contrato ea sua reputação com a divisão de ciência vai melhorar então você vai poder pegar missões mais complexas e desafiadoras e agora tá liberado aqui ó bom vamos lá te mostrar para vocês aqui o parque em si é ao redor disso aqui ó tá aqui eu não consigo mexer mas ao resto eu consigo mexer tudo consigo tirar a água e grama aumenta grama então cria caminho existe as divisões né o centro de fósseis onde eu pego o aló centro de fósseis permite que você extrair ele é de fósseis e âmbares para criar novos genomas de dinossauro interessante tem uma oportunidade interessante para você ela vai nos permitir trabalhar juntos para criar vida vida pura se você prestou atenção no que o doutor mal com falou você sabe como isso é importante para nós e eu consigo criar novas espécies a partir de 50 por cento esses dois aqui tá 40 tá vendo não uma pessoa questionadora motivada sabia que não resistiria a esta oportunidade então vamos começar então quer dizer que podemos criar uma versão mais autêntica dos nossos dinossauros ou seja com o genoma completo acho que você está à altura do desafio não me decepcione e esse aqui como a gente já tá 65 então deixa esses dois aqui que vai dinheiro tá ó vai dinheiro e eu vou liberar os demais então isso aqui eu extrai o dna né esse cara que eu acabei de criar é o cara que vai atrás de expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de novos fósseis de dinossauro é possível extrair dna desses fósseis que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos e é esse o nosso verdadeiro ganha-pão tá vamos vamos pegar aqui um dinossauro carnívoro e vamos atrás dele ótimo sua primeira equipe de expedição foi enviada ao retornar levam tudo que foi encontrado para o centro de fósseis para extração exatamente gente deixa eu ver qual que é o dinossauro que ela tá pedindo aqui para mim para me fazer é isso aqui que é isso aqui ó bom beleza quando voltar aqui a expedição a gente vai buscar o cerápolis e aí conforme você vai abrir as ilhas vai desbloqueando cada vez mais espécie onde tem o o pontinho amarelo aqui é onde você pode ir tá vendo aí cada pontinho se localiza a a espécie meu que será que eu encontrei aqui ó e aqui vem com três tipos de dinossauro próximo que eu vim aqui só que vai custo tá aí aqui também a gente vai que eu espero que esse aqui é o carnívoro é o vívero tá onde a gente vai aquele lá mesmo a deixa eu mostrar aqui o centro de pesquisa é onde a gente melhora o parque melhora tudo tipo dá um upgrade novas construções melhorias e muito mais coisas estão à sua espera e também dá para melhorar também o dna dos animais aumentando a porcentagem né vamos dar aqui uma olhada aqui vamos pesquisar aqui ó esse Oi meu nome é Isaac tem ouvido coisas boas sobre você eu sou o chefe da divisão de entretenimento de que adianta ter o maior espetáculo na terra sem ninguém para ver não responda é uma pergunta retórica o que quero dizer é que precisamos atrair pessoas para os parques trazer calor humano para as instalações multidões trazem dinheiro entusiasmo e oportunidades bom agora tá liberado aqui tá já tá liberado consigo movimentar tá primeira coisa que a gente vai fazer ver se eu ver onde está o dinossauro tá aqui tá a gente vai fazer uma divisão aqui ó um cercado tá que já liberou aqui o cercado para mim o portão a comida né e mais um essa aqui é a galeria de para a pessoa pessoal ver né ó ó legal a gente vai colocar um aqui certo construir aqui ó você precisa extrair genomas de os fósseis coletados no centro de fósseis isso vai aumentar a quantidade de dados viáveis para criar dinossauros aqui a gente vai criar um cercado aqui é um cercado aqui pode puxar o cercado até aqui aí vai puxando mais até aqui e vai puxando mais até aqui a gente vai simplesmente fechar aqui então assim nossa vamos começar pra que isso que a gente vai fazer uma divisão que por enquanto a gente só vai usar um centro do de criação só que se a gente não queria esse cercado acontece o seguinte o dinossauro carnívoro ele simplesmente ele vai comer o zebívoro e aí você perde dinheiro a gente vai fazer um outro projeto cercado aqui ó somos cercado E aí E aí E aí E aí O paio ent industrinho De um lado foi, do outro lado não tá indo. Tá, vamos tentar aqui. Tá, eu não caí bem aqui. Puxa um pouquinho mais pra cá então. Certo, beleza. Agora aqui a gente vai colocar um portão. E aqui a gente vai colocar um outro portão. Aí agora aqui a gente vai colocar uma comida de herbívoro, né. Por enquanto vamos colocar uma aqui. E vamos colocar uma de carnívoro desse lado de cá. Agora aqui a gente vai abrir o primeiro portão. E aqui a gente vai abrir o segundo portão. Vamos desativar aqui por enquanto. Diferentes dinossauros, assim como nós, precisam de dietas diferentes. Lembre-se de colocar o alimentador do tipo correto em cada cercado. Eu sei. Eu sou do tipo chegado a uma carlinha vermelha. Hehehehe. A intenção era essa mesmo. Eu deixei ali porque... Ali, olha lá. Agora ele já foi pro outro lado, tá vendo? Aí eu fecho o portão. E aí ele tá do lado que eu quero que ele fique. Que desse lado aqui eu quero que fiquem os herbívoros. Desse outro lado eu quero que fiquem os carnívoros. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui. Vamos lá. E vamos... A pesquisa já foi feita. Aqui, ó. Nosso dinossauro. Por enquanto vamos deixar ele. Tá. Aqui a gente vai vender. Né. E agora a gente vai fazer o Triceratops. Que ele tá aqui, ó. Vamos lá. Os locais que você já pesquisou fica azul. Mas você pode ir lá novamente pesquisar, tá? O Triceratops tá aqui. Aí a gente vai concluir mais uma missãozinha. Vamos colocar pra pesquisar aqui novamente. Que já liberou. Você consegue fazer o upgrade uma vez só. Tá. Aqui é medicação. É bom a gente sempre fazer medicação. Né. Porque os dinossauros ficam doentes. Né. Eles ficam doentes. Então a gente tem que fazer... Aqui é tipo um upgrade de tudo, ó. Cercado, construção, melhoramento de construção, operação global, né. Tratamento médico, pesquisa genética. Isso aqui é muito bom, tá? Pra você poder melhorar os dinossauros. Os fósseis, né. Que aí você consegue achar novas espécimes, né. Bem bacana. Vamos agora vir aqui, ó. Enquanto a gente vai fazer construção. Vamos fazer isso aqui. Construção. Que é pra gente ganhar e poder comprar coisas novas. Certo? Vamos colocar aqui o caminho também. Eu tô fazendo... Não tô fazendo na hora de correr tu que perdeu coisa. Mas vai surgir contrato. E quando surgir os contratos, já vou ganhar dinheiro automaticamente, tá. Então aqui, ó. Conectei. Aí vai falar assim, ah, Mago. Mas não tá conectado. Tá sem energia, né. Lembra que eu falei que a energia é esse cara aqui, ó. Aí a gente vai vir aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Colocar o poste primeiro, ó. Cadê? Aqui o poste. Vai ligar o poste aqui. Certo? Vamos ligar um outro poste aqui. Aí a gente vai atravessar um poste pra cá. Certo? Aí aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Mas aqui depois eu vou expandir, né. É. Aqui depois eu vou expandir. Então vamos deixar ele bem aqui, ó. E aí a gente conecta aqui. Viu? Por enquanto tá ok o parque. A gente não tá ganhando dinheiro ainda. Tamo perdendo. A gente consegue ver aqui, ó. Ó. 10 mil de despesa. Lucro, por enquanto, 8.500. Né. Vamos concluir aqui a missão. E a gente já consegue aqui, ó. Fazer hotéis. Lojas. Lojas. Né. Bem bacana. Certo? Voltou? Voltou. Vamos colocar ele de novo pra pesquisar. Olha lá. Pesquisa bonitão. Vamos colocar aqui. Não. Esse não. Vamos colocar esse. Vai lá. Pesquisar. E agora a gente vai concluir a missão aqui, ó. Que é. Esse aqui. Qual que é? Vamos vender. Não é nada. Aqui, ó. Esse aqui. É esse cara aqui. E esse cara aqui, ó. Este é o Lambert, chefe de segurança. Da sua, da minha, de todos. Boas-vindas às ilhas. Nós temos um desafio. Queremos manter nossos animais sob controle, mas ao mesmo tempo queremos encorajar comportamentos instintivos porque esses animais têm potencial para combate. Bem, o pesadelo de todo mundo, inclusive o meu, é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Legal. Nova espécimen. Vamos concluir aqui agora. Ah, vamos fazer você. E vamos fazer você. Acho que estamos na inência de algo grandioso. Devo agradecer a você, pelo menos em parte, por me colocar nesta situação. Agora precisamos incubar, gerar e abrigar nosso dinossauro. Depois vamos saber se nossos esforços valeram a pena. Vamos ver se a cabrinha está viva aqui. Tem uma cabra solta aqui, ó. Eu posso já liberar o dinossauro, já. Vamos liberar ele. A divisão de segurança está te devendo uma. A divisão de segurança é o quê? Eu consigo... Se o cercado quebrar, eu consigo reformar o cercado, consigo abastecer os dinossauros, consigo pegar um dinossauro, se escapar e mandar para outro canto, vender. Tá? Então é isso aí que serve a divisão. Então por isso que eu coloquei ela ali no canto ali próximo. Vamos liberar aqui o dinossauro. Nossos novos espécis, digo, dinossauros, estão atendendo às expectativas. Mas queremos que eles vivam bem. É a nossa próxima tarefa. Garantir o bem-estar dos dinossauros. A diferença com os dinossauros é que eles não têm nenhuma referência para entender os humanos. Então, não espere um agradecimento. Estive monitorando suas ações com muita atenção. Fiquei um pouco chateado pelo fato da doutora Dua ter vindo diretamente até você para tratar desta tarefa em vez de me incluir como deveria ter feito. Vou discutir este assunto com ela mais tarde. Olha a comida do dinossauro de carnívoro. Já está passeando. Deixa ela ir passeando. Daqui a pouco ela vai ver. Ele vai entrar aqui. Assim que ele entrar, ele vai querer comer. Olha lá. Aí a gente vai lá. Entra aí, bonitão. Aí a gente vai fechar o portão. Viu por que é bom o portão? Por esse motivo. Agora a gente vai sair daqui. E vamos vir aqui, ó. E vamos liberar essa outra espécie bem aqui. Vai, bonitão. Entra aí. Boa. Vamos ver aqui o que tem aqui. Tá. Tem uma missão dela, tem uma missão dele aqui, ó. Tá. Ele está pedindo para criar uma nova... Um novo carinha desse aqui, ó. Como já tem um aqui, eu vou criar um aqui, ó. Entendeu? Acho que aqui. Vamos criar um aqui. Aí a gente vai criar um caminho. A gente vai criar um caminho. Já tem gente no parque, ó. Por enquanto, vamos deixar assim. Vou criar aqui, ó. Conectar. Ao caminho. Só que ele está sem energia. Aí a gente vai vir aqui em energia, ó. Tá. Sem energia. E vamos conectar aqui. Não pode passar por cima. Então a gente vai pôr um aqui, um poste aqui. E vamos colocar um gerador. Um pouquinho... Vamos colocar um gerador aqui, ó. Tem que pegar ele um pouquinho só. Tá. E aí já era, não. Concluir a missão. Ganhar. Vamos colocar este na coluna de concluídos. Valeu. A missão principal é construir um ponto de guarda... Ah, tá. Vamos lá. E eu vou ter que criar um ponto de guarda forrestal aqui. Abrigo de emergência. Não, acho que é aqui. É, mas eu estou sim. É, guarda. Certo. Bom, vamos ver aqui o dinossauro que está aqui. Ah, dinossauro Rex. Vamos criar ele. Depois vamos criar este outro aqui também. Este contrato me parece interessante. O que você acha? Por enquanto, vamos criar aqui, né. O parque está, por enquanto, está legal. Aqui tem os bichos, né. Está desativado para não consumir. Porque a cada sete minutos ele alimenta. Né. A concluir. Contrato. Vamos criar mais uma espécie de dinossauro. Não, vamos criar. Podia fazer mais um desse, né. Mas ele vai dinheiro para caramba. Olha lá. Nova espécime. Agora sim. Agora a gente vai criar. Ah, eu não tenho dinheiro para criar ele, cara. Caro demais. Por enquanto, não tenho dinheiro para criar ele, mas beleza. Vamos ver aqui o parque. Olha, já estou ganhando 25 por minuto de meu parque. Já está dando lucro já. Está vendo? Despesa de 10 mil. E eu estou conseguindo a receita de 36. Olha. Viu? Vamos fazer o seguinte. Se eu estou ganhando isso, vamos colocar aí mais um dinossaurinho. Vamos criar você. Vamos criar. Porque a variação de dinossauros, diferentes dinossauros, é o que faz o parque ganhar dinheiro, tá. Colocar mais um também. E vamos pesquisar mais. Pesquisar mais fósseis. Por enquanto, não. Deixa eu ver aqui. Tisserap, por enquanto, só tem três tipos. Vamos ver aqui. Aqui é você. Ceratossauro. É o mesmo aqui, será? Deixa eu ver. Ceratossauro é o mesmo. Só que aqui é 90. Aqui deve ser mais eficaz. Deve vir mais. Vamos pegar essa nova espécime aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos liberar. Aí a gente já abriu o portãozinho aqui, ó. A gente já vai ver como é que está aqui. Tá. Aí ele já vai direto, ó. Viu? Aí já é. Fecha o portão. Isso aqui é muito bom. É muito bom mesmo. Beleza. Estou com 40 mil, 42 mil só. Tá bom, beleza. Vamos ver quanto que eu estou ganhando de lucro. Estou ganhando 25 mil. Tá. Por enquanto, estou ganhando lucro. O parque está dando lucro, né. Enquanto eu estiver ganhando lucro. Vamos liberar agora esse, ó. Eu estou ganhando 25 mil. 26 mil e 700, certo? Agora vocês vão ver quando eu liberar uma nova espécime. Eu vou começar a ganhar mais, ó. Isso aqui é meio revolta. Isso aqui. Eu tenho que abrir o portãozinho aqui para deixar ele no esquema. Senão ele vai querer atacar. Olha lá. Olha lá. Uma nova espécime. Esse dinossauro, o Edmond Tossauro, foi descoberto pela primeira vez em um sítio no Canadá. Vou deixar você adivinhar onde. O T-Rex acha que são deliciosos. Quem vai dizer que não, né. Eu quero ver quando eu liberar o T-Rex. Não sei se tem um T-Rex nesse jogo. Olha lá. Mas já tem variação de espécime. Tá vendo? Ah, tá. Outro detalhe que eu também gosto de fazer. Né. Inclua o... Será que você tem que melhorar ele? Construa um ponto de guarda florestal operacional. Inclua um... Tá. Então a gente vai ter que pesquisar depois. O que será? Vamos ver se tem aqui para pesquisar. Ó. Não tem. Por enquanto não tem. Né. Mas o parque já está fluindo já pessoas. Né. Vamos ver aqui. Ó. Ganha 28 mil agora. Viu fósseis. Vamos ver aqui. Ah. Tá. Esse carinha também é brabo, hein, mano. Esse carinha aqui é brabo. Mas a gente não vai fazer ele por enquanto não. Vamos... Vamos procurar o... O... Aquele carinha ali é brabo. Vamos melhorar aí o Tricerapis. Nível 70, né. 70%. E... Agora a gente está com um cento e poucos mil. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Deixa eu ver aqui o conforto dos meus bichos. Vamos ver o que ele está com um... O conforto dos meus bichos. Pantano está certo. Floresta. Campos. o conforto o conforto dele está 100% vamos ver o outro aqui está 100% também ele é uma missão o conforto dos demais estão 100% enquanto estiver com conforto o conforto deles não pode chegar no vermelho nem a saúde mas enquanto estiver com conforto aqui eles não quebram as as o cercado aqui e o parque já está fluindo gente se liga só ganhando dinheiro vamos lá galera 227 mil daqui a pouco eu consigo fazer a guarda florestal aqui que é esse cara aqui 400 mil vamos dar uma melhorada aqui na upgrade meu nome é Owen Grade Owen para os mais próximos para todo mundo na verdade já vi coisas que prefiro não contar mas não desisti de me dedicar aos dinossauros aos velociraptores em geral mais especificamente a minha parceria com a Blue temos uma relação especial como a que eu tenho com a Claire mas menos complicada melhorar aqui para ele aumentar capacidade energia não usada ele tem capacidade de 60 está vendo energia não usada ou seja eu já estou usando completamente a capacidade máxima dele está vendo a vida eu mesmo pegaria esse contrato se pudesse ele é bom demais acha que eu exagerei você decide a vida deve se tornar mais empolgante a cada dia esse é o meu lema por isso eu quero que esse genoma traga muita empolgação a todos por aqui mesmo que eu não saiba o que é genoma vamos lá genoma aqui você vê que é um contrato eu esperei vamos lá o terceirato vamos lá aqui ah tá conforme as estrelas 3 estrelas conforme a quantidade de estrelas dá mais porcentagem e aqui vamos aumentar também isso aqui já era por enquanto os meus dinossauros estão de boa meu lucro 38 mil 36 vai cair no lucro ele fica variando né vamos dar uma alta pesquisada aqui ah eu vou pesquisar novamente exatamente esse cara aqui aqui no canto nossa mas é 100 mil mano pra pesquisar ele caraca mas vambora né 100 mil pra pesquisar em questão de despesa aqui ainda tá bloqueado minha satisfação tá baixa e aqui eu consigo ver meu nome é Claire Dearing já estive nas ilhas antes cometi alguns erros na ilha nublar e tentei criar algo positivo com eles eu acredito no que estamos fazendo só precisamos fazer do jeito certo né ah o bem-estar tá excelente 5 dinossauros ainda não variação regular eu tenho que ter pelo menos 5 dinossauros o bem-estar tá excelente ou seja o que é o bem-estar o bem-estar é os animais que estão com conforto né que legal isso aqui é muito bacana a avaliação da estrela da do seu parque né por enquanto tá meia estrela avaliação de instalação tá 2,5 olha lá pesquisa legal agora a gente vai aumentar aqui ó vamos dar um upgrade aqui e aí a gente coloca esse cara aqui ó aí vocês vão ver que já aumentou 8 ó e aí a gente vai colocar novamente aqui ó não é aqui não é aqui aí já vai pra 16 tá vendo você dá uma melhorada porque quando eu for colocar esse cara aqui ah cadê esse cara aqui ó ponto de guarda florestal 400 mil ele consome 10 eu tenho 16 então seja entendeu esse cara aqui vai permitir ó ele vai ficar bem aqui ó a instalação vai ficar bem aqui né por enquanto tá aqui você vai falar assim nossa Magu mas e aqui cara aqui ainda não deixa eu ver onde tá minha cabrinha pessoal pessoal gosta da cabrinha cadê a cabrita ela aqui ela aqui não será que ela morreu ela tava ela tava ela tava perdida por aqui expedição concluída beleza vamos lá vamos extrair humm olha lá caraca o que é isso aqui vender porque não tem nada aqui ó nenhum DNA dinossauro sendo extraído então vamos vender e aqui a gente vai você vê que é quanto mais caro você vê que é 4 estrelas é tipo um besouro que picou os dinossauros né bem bacana meu dinossauro já tá com 31% acredito que agora já vou concluir a missão de 50% e assim que eu concluir a missão de 50% aqui no meu parque questão de 5 dinossauros eu vou melhorar bastante já vai pra uma estrela porque vai ter 5 dinossauros variação regular então quer dizer ele vai ficar top né ó vamos ver aqui como é que tá os dinossauros a gente tem que ficar de olho no conforto dos dinossauros certo né agora a gente vai fazer o seguinte vamos vir aqui encercado vamos expandir um pouquinho mais o nosso cercado vamos 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 lá. O que você está fazendo? Nova espécime. Que legal. E agora a gente vai fazer ela. Vamos fazer ela? Bora fazer ela. Ah, não tenho ainda dinheiro suficiente para fazer ela, mas não tem problema. Olha lá. Adquira. Bora. Vamos lá. Pois bem, eu sou o cara dos espetáculos. Com esses dinossauros, nós temos um espetáculo único no planeta. Parques temáticos precisam atrair pessoas. E o que poderia atrair mais do que novos dinossauros? Bem, eu, é claro. O que eu quero dizer é que devemos procurar novos dinossauros para expor. Não sei o que é pior, tratar esses animais como meios para um fim ou expô-los como curiosidades. Eu aumentei aqui a área dele, você está vendo? Literalmente aumentei. Temos um novo trabalho disponível, e eu conheço a pessoa certa para ele. Não deixe essa oportunidade passar. A gente expandiu, para ficar mais confortável. E agora aqui a gente vai criar o novo espécimen, que é esse cara aqui. E é brabo, hein? É brabo. Vamos ver quanto que o parque está lucrando. 38 mil. Com a chegada dele, a gente vai melhorar bastante o parque. Vamos ver aqui. Tá, tá, tá. Estão quase chegando a uma estrela. Né? Ah, tá, a gente tem que fazer meta de espécie única. Tem que fazer mais um. Mais um. Olha lá, ó. Não dá melhorar. Vamos colocar um pouquinho mais de lago aqui. Dá para a gente mudar a nossa paisagem. A gente vai melhorar aqui um pouco a lago. A gente vai tirar essas árvores. Tá vendo? Tá vendo? Ceratossauro. Vamos ver o que é o ceratossauro. Ah, agora ele vai querer que eu faça esse carinha aqui, ó. Vamos abrir aqui o portão. Vamos abrir o portãozinho. E vamos liberar o nosso dinossauro. Ah, o roaiangossauro. Outro membro dos estegossaurídeos. A primeira coisa que eles fazem é ir pra cá, né? Pra beber água, né? Eles bebem água Agora aqui, ó Eu vou ter que colocar mais um Mais um item de comida aqui, ó Mas eu não tenho toda essa grana Ah, não, calma aí, eu tenho sim Não, é 150 mil, mano, pra colocar Ah, isso Bebe a aguinha Um trometido foi lá Do outro lado, lá Não sei o que ele foi fazer aqui Vamos fazer o seguinte Cercado Pronto, já era Ninguém mandou você ir aí Você tá bem? Tá dormindo? Dormindo bem aqui no portão Cadê a nova espécima que eu coloquei? Vamos ver o conforto dele A floresta tem pouco Ele não tá muito confortável Tchau 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 Vem cá, vem Eu não sei o que você foi fazer aí Vai lá Fazer assim, uma demolição Certo Colocar aqui, vamos juntar essa água Tá, e agora a gente vai colocar uma florestinha Colocar uma florestinha aqui, né Pra deixar o menino lá mais feliz Foram, foram Vem todos lá Agora Tá todo mundo no conforto Beleza Vamos fazer uma nova espécime Pra gente ganhar aqui Mais um de você E vamos pesquisar mais Não, duzentos e poucos mil Vamos ver quanto que eu tô ganhando de lucro Já tô com sessenta mil já no parque, hein Pra você ver que Não é tão difícil, né, cara Mas quando você não sabe Falha na incubação Ah, tem isso também Tem falha A incubação de um dos seus dinossauros Não deu certo Eu nunca falei que trazer os dinossauros de volta à vida Seria fácil Vou tentar de novo Aí você perde dinheiro Vamos dar uma pesquisada aqui Vamos dar uma melhorada aqui As pesquisas Ah Aqui Esse cara aqui Ah, cercas elétricas Vamos colocar ela Duzentos mil, mano Ah Que energia Se você sabe lidar com o caos das instalações e dos dinossauros Vai realizar esse contrato com o pé nas costas Isso aqui é bom, hein Vamos ver aqui Construção Isso aqui também é bom Isso aqui aumenta, né A chance do laboratório criar Vai, vamos criar ele Sempre é bom estar pesquisando, tá A gente tá com duzentos mil Vamos liberar aqui E vamos abrir aqui Já o portãozinho aqui E a gente só tá melhorando aqui, ó Você vê que eu vou fazendo modificação No cenário, ó Pra ele eu já aumentei Já uma grande quantidade Já Aí aqui eu também vou fazer a mesma coisa, ó Colocar mais cercado E aí E aí aqui, ó Demolir E agora a gente vai vir aqui Pá E aí Tchau.